Oi gente linda do meu coração! Meninos e meninas, estou aqui novamente no cantinho da Cida para fazer uma receitinha top de linha para vocês. E sabe o que nós vamos fazer hoje? Um sabonete esfoliante daquele para deixar a nossa pele, ó, chuchu, beleza, tá? Vamos ficar com a pele, ó, de seda, bumbum de neném. Nós vamos precisar de um sabonete dove de coco, tá? De preferência, de preferência para esse, porque eu fiz e ficou legal com esse, tá? Vamos precisar também de um ralador para ralar o nosso sabonete, eu já peguei o nosso sabonete, ó, já tirei e já ralei, está tudo aqui raladinho, ó, tá? Vou precisar de uma colher de sobremesa de óleo de coco, esse óleo de coco eu que fiz aqui em casa, num próximo vídeo vou ensinar a fazer esse óleo de coco caseiro, tá? Porque um vidrinho desse tamanho é 20 reais e com menos de 20 reais vocês fazem o óleo de coco de vocês. Vou precisar também de três colheres de sopa, de sopa de farinha de arroz, já ensinei num outro vídeo no canal sobre a farinha de arroz e as propriedades que ela tem, tá? Vou precisar de uma vasilha para mexer tudo, um recipiente para colocar o nosso sabonete, tá? O nosso sabonete vai ficar nesse recipiente aqui e um funil para colocar aqui. E também 700 ml de água fervendo que já está lá no meu fogão, ok? Vamos lá? Vamos pegar essa nossa água que está fervendo, tá? Vamos desligar o fogo aqui e vamos levar lá para dissolver o nosso sabonete. Vamos colocar a nossa água fervendo, o nosso 700 ml de água aqui, tá? E agora nós vamos dissolver isso aqui. Olha, gente, já derreti todinho o meu sabonete aqui, ó, meu sabonete dovo. Lembrando que vocês podem fazer com qualquer sabonete hidratante, principalmente esses para beber, tá? Vocês podem fazer. E o sabonete é muito bom porque ele é cremoso e hidratante, né? Agora vamos colocar a nossa farinha de arroz aqui. Essa farinha de arroz aqui tem três colheres de sopa. Agora eu vou acrescentar aqui nessa mistureba, aqui nessa misturinha, eu vou acrescentar uma colher de sobremesa de óleo de coco. Todos vocês já sabem como é bom o nosso óleo de coco para pele, né? Então não precisa nem de eu falar porque é maravilhoso. É um hidratante, é tudo, tudo de bom. Óleo de coco. Então aqui eu vou misturar bem, ó. Misturar bem aqui, nosso esfoliante. Lembrando, gente, que antes de vocês colocarem a farinha de arroz aqui, o sabonete derretido tem que estar bem frio. Bem frio, porque senão vocês colocam a farinha de arroz aqui e ela cozinha. E ela cozinhando, além dela perder os nutrientes que ela tem, ela ainda vai perder mais rápido, tá? Ela vai dar um cheirinho de azedo. Que cozinhando a farinha de arroz ela vai dar um cheiro de azedo. Então não pode colocar com ela quente, tá? Tem que colocar com ela fria. E também se vocês colocarem ela com ela quente, a hora que vocês colocarem aqui no frasco, a hora que vocês abrirem, ele vai supitar. Então tá, ó, já tá pronto o nosso sabonete esfoliante. Agora aqui vocês aguardam mais ou menos umas de um dia pro outro pra vocês verem como é que ficou a consistência. Depois nós vamos guardar no vidrinho, ok? Fiz ontem, né? Aí hoje eu já vim aqui, já olhei como é que ficou. Olha como ficou lindo, olha aqui o nosso sabonete esfoliante, olha. Maravilhoso, olha só. Agora é só pegar e colocar aqui nos nossos potinhos, tá vendo? Colocar no nosso potinho que vai dar aqui uns dois potinhos. Isso aqui é uma maravilha pra esfoliar. Vocês não podem esfoliar muito o rosto, gente. É um dia sim, um dia não, tá? Não pode esfoliar porque a pele do rosto da gente é muito sensível. Então vocês esfoliam um dia sim, um dia não, tá? Vamos lá, engarrafar? Terminei de colocar num frasquinho o nosso sabonete esfoliante. Ó, deu dois frascos de 300ml, ok? Isso aqui é uma maravilha, gente. Primeiro, porque ele contém o óleo de coco, que vocês já sabem o tanto que o óleo de coco é fascinante, né? Ninguém fica sem óleo de coco. A farinha de arroz, que é maravilhosa pra clarear a pele, pra tirar manchas. É uma maravilha, né? E o nosso sabonete hidratante que a gente colocou aqui. Esse aqui ficou, ó, subindo. Um teste aqui nas mãos, tá? Olha, agora eu vou passar um pouquinho de esfoliante nas mãos. Numa das mãos, tá? E vou esfoliar. E vou esfoliar. Esfoliar bem. Já esfoliei, agora eu vou enxaguar e mostrar pra vocês a diferença. Vamos ver como é que ficou? Comparar as duas mãos? Olha só. Aqui eu esfoliei, ela ficou clarinha. Tá vendo? Clarinha. E a outra ficou mais escura. Tá vendo? Olha a diferença. Viu? E é assim que vai ficar a mão de vocês. Vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E desde já eu peço a vocês, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos. E compartilhe com seus amigos, com suas amigas, tá? Sobre esse sabonete esfoliante que é maravilhoso. Gente, não tem quem não goste, viu? Porque ele é top de linha. Tá ok? Beijo, gente. Fica com Deus e que Deus esteja com todos vocês, ok? Tchau!